Energia positiva, Shalom, Manastê, Saravá, Omi Shanti, Paz e Luz, Omane Pademun, Salam Aleiko, Omi Shanti, Nomi Oure Regenquio, Omano Narayá Nayá, A Paz do Excelso Senhor, Amém, Vem Deus, Oxalá, Vamo Lá Fé, Axé, Fé, Axé Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral Oh, num pedaço de fã A fé tá na maré, na lama de um cunhal Oh, na luz e na escuridão Fé, Axé Fé, Axé Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer Oh, mal calor do verão A fé tá vivição, a fé também tá pra morrer Oh, triste na solidão Fé, Axé Fé, Axé Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Fé, Axé Fé, Axé A fé vai aonde quer que eu vá Oh, a fé é o de avião Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Oh, pelo sim, pelo não Fé, Axé Fé, Axé Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Anda com o fervo, que a fé não custa uma falha Shalom, Anastê, Saravá Omani, Shanti, Paz e Luz Omani, Paz e Rua, Salama, Leito Omani, Satia, Nome, Oro, Redenquio Omano, Narayá, Nayá A Pai do Excesso, Senhor Amém Fez em Deus, em Jesus Cristo Amém Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar Devemos ser positivos Um beijo em todos